Alô galera, quem gosta de caipirinha? Quase todo mundo? Não sabe fazer? Ah, que é isso, vamos resolver isso agora. Vou te mostrar uma maneira simples, rápida de fazer uma caipirinha, tá? Em um minuto você vai fazer uma caipirinha. Primeiro, você pega o limão, certo? A escolha é muito importante, você tem que escolher o limão haiti, de preferência que ele seja meio mole com a pele lisa, tá? Você vem no corte, corta um polo, corta o segundo polo, aí vem aqui um corte, segundo corte, terceiro corte, quarto, aí você vai retirar o miolo do limão. Limitou isso aqui, você já tem o limão cortado, pegou o copo, veio aqui, jogou dentro do copo. Simples assim. Açúcar, tá? Uma colher de açúcar, bem cheia, colocou aqui. Agora, como macerar? Simples, só pegar a colher, vai macerando aos poucos, pegando a posição do limão. O açúcar é quem faz tirar o suco do limão, então você vai macerando assim, não precisa forçar muito, ele vai tirar o suco do limão numa boa, tá? Então, tranquilo, você vai conseguir na boa. Então, aqui você já tem o suco necessário, ó. Todo o suco do limão já foi extraído. Então, você vem completar com o gelo, posicionando o gelo, para ficar um pouco cheio, batido. Pegou? Pega a sua cachaça de preferência, pode ser qualquer cachaça, pode ser vodka, pode ser macardinha, pode ser gin, pode ser o que você quiser. Tudo que seja alcoólico, uísque, até uísque, você pode fazer caipirinha de uísque. Então, pegou aqui, fechou bem com o ó. Dá um shake. Prontinha a sua caipirinha. Cheers! Prontinha a sua caipirinha. Prontinha a sua caipirinha. Obrigado.